Gente, é o seguinte, hoje eu vou dar um churrasquinho aqui em casa, só pros meus amigos, né? Valentina tá ali com o Clara brincando na piscina. Essa beleza é belíssima, vai ter meus convidados. Agora não sei qual copo aí aqui, como que junta o copo aqui? Nossa! Tá apresentando agora? Não! Adoro! Pessoas assim, cheias de atitude, que chega, faz... Eu achei que você era eu. Ah, é? Você tava precisando de cabelo, né, amor? Não, querida. Um pouquinho de cabelo aí, não? Oi, galera do Mineral, hoje eu vou fazer um churrasquinho aqui em casa pra poucos amigos. Todo mundo testou. Covid. Que demora fazer uma cabeça, gente? Eu fiz a primeira, não fiz, Alex? Não, não é cabeça. Ah, tá, mas eu fiz de primeira, já... Você demora, você enrola. Vai lá. Quer fingir que sou eu? Sabe que minha mãe tem açougue lá no sul, né, então... Fui criada, então... As carnes são todas frescas, né, me mandou pra mim. E aí eu vou assar aqui pros meus amigos. Só coisa de primeira, né? Você contratou? Só rabada de primeira. Eu contratei ela pra tá aqui na minha casa me servindo. É... O nome dela é Nina. Nina. Ah, Nina. Sim, prazer, Carminha. 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 Essa sujeira é direito. Não tem sujeira nenhuma! É... Só que não é comercial não, mas eu adoro esse acendedor aqui, ó. De carvão. Acho super prático, sabia? Como eu já falei aqui pra vocês Mas quem não assistiu também Agora eu vou repetir Na casa da minha avó isso já era rotina Sempre que tinha encontro entre família Quem fazia o churrasco Era a minha avó E as histórias só se repetem Depois na casa da minha mãe também A minha mãe fazia os churrascos Só que agora ela tá cansadinha Ela não quer mais fazer churrasco E agora sou eu né Fazendo churrasco A idade chega pra toda né Donal Queridinha Pra que você não saia falando que eu te trato mal Te recebo mal na minha casa tá Ai obrigada linda De nada querida Saúde Olá O Gui acabou de chegar Gente do Minas Real Eu trabalho no meu escritório Trabalho lá no Santo Raal Com a minha agência Se vocês quiserem Comprar o Thiago Fortes É com a gente mesmo Então ele tava fazendo o que sou eu Que pensei que fosse você Não tem uma frica aí não Unhas, hidratações e unhas Falando nisso As receitas do Minas Real Tão bombando né Mirela Santos Além do churrasco Qual que vai ser o jantar? Hoje ela fez o carreteiro Nossa gente calma Eu ainda mal comecei o churrasco Já tô na pressão Eu queria entender o que tá Você comeu a rabada da Mirela? Nunca Você comeu aquele dia? Não, ela fez uma pra mim Ela fez uma pra mim Cozinhou pra mim Você tá zoando A rabada da família Fica três dias Dois dias Começa num dia E termina no outro Não é na pressão Ela faz na pressão Esse negócio Eu sou meio ruim Porque quando era criança Esse negócio aqui O fechinho O fecho E eu sempre demoro Sempre que alguma delas Pedem pra eu fechar alguma coisa Já começa a me tremer Porque quando era criança Eu fechava o da minha mãe E nunca conseguia Eu demorava horas Pra conseguir fechar E levava sempre um Um Barra, moleque Então literalmente Você é um buraco Não, buraco eu sou bem bom Não tô praticando muito Mas sou bom Milhão, não se põe sal na linguiça Querida, você não sabe nem cozinhar A linguiça é liberada Até eu só chutei Minha churrasca não fez isso Ah, você sabe Você não sabe nada Né, licença Porque o churrasqueiro hoje Sou eu Se não, se você quiser Fique à vontade Eu vou ficar tão chateada Eu concrotei você Pra mim servir hoje Faça isso Segue no dia É Faça isso Porque se não, querida Não vou pagar nem a diária Nada Nada Cancelada Eu vou cancelar você também Gente, mais uma moradora pra casa E aí, e aí, pessoal do Minna Real Tudo bom? Estamos na ativa Silva E aí, o que é que eu vou falar? E aí, o que é que eu vou falar? E aí, o que é que eu vou falar? Você tá bem? Pode Oi, tia Oi, tia Como você tá? Pra você se abraçar? Hoje em dia, né, tia? Tudo bem, Valentina? Marcel, o Stiles, maravilhoso A Belize, o pau Bem tudo, bem tudo, Marcel Minha tia Não é minha tia, era a tia de coração Mas é a mãe do Marcel Chora a Belize Prazer 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 Tô lerda Tô lerda, gente, parceira Se mexe também Ué, gente, tem que servir A gente vai nos ver pra isso Amor, fica à vontade Isso aqui é uma carne especial Que eu trouxe do sul Do açougue do meu pai, claro O mini mercado é o Sul de Santos Que meu pai separou pra mim Tava maravilhosa, né? Tu ficou falando uma olhada Tava maravilhosa, né? Tá aqui, mas ele tá sendo elusível Xuxando Conheço do meu pai Tu vai ver aqui depois pra dona Alba Que tipo Dona Alba ensinou direitinho, viu? Pense que a dona Alba é igual dona Keka, né? Obrigada Dona Keka é a mãe da sobrinha Sábio Nossa, Mirela, você arrastou? Muito gostoso, muito saboroso Gente, cozinha muito, é churrasqueira E é isso, o marido só serve pra comer Demais, ó Todo mundo comeu bem, ó Manda muito bem O melhor é que tem um programa de culinária Você faz churrasqueira? Minha, a Maria da Aga É, e o Loro José tá aqui de unicórnio, ó Não tem para ela, né? Eu não sou o Loro José Tá chegando o seu peru Como é que é? Tá chegando o seu peru Que peru? Oxalama Ah, olha o cara do seu peru Eu não sou o seu peru horrorosa Hoje de madrugada, três da manhã Ela foi pra cozinha fazer um carreteiro Não, olha o horário, três da manhã Fui dormir quatro e meia da manhã Tá arroz carreteiro? Claro, né? Tá arroz carreteiro, é Porque meu marido vive morto de fome Eu não vivo morto, eu tô vivo, meu amor Eu não vou jantar hoje, por isso que eu tô... Não vou Aham Mas também quatro, quatro e meia da tarde É quase um jantar, já Um dia que tu não jantar Eu vou te levar pro hospital Olha que genética boa, ó Como, como, como Que ele come, gente Mas pensa no bichão que ele come Olha quem chegou Quem é? Quem é? Ai, bicho, agora sou na dona da casa Agora só sumiu também, agora aí também Sumiu meu quarto Tá louca? Calma essa porta, piada Que grossa, não abre não Ladrão Oi, chachá Gente, eu ganhei agora Uma piada pra Curitiba Essa Luísa Biela Eu não aguento ela nem no telefone Gente Ai, ela tá brincando Você mesmo, querida Tá tendo petinho, tendo ataque Pode falar com você Você quer ver o mesmo que eu te falo Quem é que você é? O seu piro Cheguei louca Tô louca, pila Todo mundo na pila Pila Você já chega reclamando de tudo, né Tá com muito tempo aqui Eu vou pedir um favor Você vai comprar cigarro Vai ser o Tiago A hóspede tão emocionante Ah, é? É eu ou é? Você vai pegar quem? Você vai pegar quem? Ele Toma Quem brilhou você é uma pessoa falsa? Nossa Tiago Colocaram uma calça Oh, mudou até o look Nossa Fiquei nervosa 15 anos 15 anos Gente, olha o X que fizeram Ai, marquei o X O X O X Não vai me esquecer Juro que não O tempo mudou de repente É beleza Você vem pra cá, né Viago Gente, vocês estão achando que é a Tiago Fortes? Não A bicha não vai roubar o meu lugar Porque esse quarto é meu Você entendeu? Não deixa de se inscrever no canal Deixa o seu like Ativa o sininho Falando Chegou a invejosa Ela tá louca pra pegar no meu quarto Gente, viado Se manca, bicha No meu quarto Palhaça Olha ela Ai, o quarto é meu Palhaça Sai daí Sai 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 Vai Estou expulsa do carro Sai É, Viago Você tá louca, bicha? Tchau, Mirella Foi muito bom estar com você Nossa, o que aconteceu? Engordou? Não Tá magrinha Fazer pra toalete, desculpa. Tchau, querida, foi um prazer. Fica agulhada mesmo, eu abro a calça. Está com você. Agora somos gêmeos. Ativar em forma de princesa e de elefante. Ai, fogo, água, tempestade. Foi com ele, né?